E por falar em tempo, gente, pois é, começa hoje então a estação da primavera, viu gente? A estação tipicamente conhecida aí por iniciar o ciclo das chuvas, né? O prognóstico para esse ano é de temperaturas bem elevadas, gente, e chuvas isoladas em todo o estado. Os galhos secos das árvores de IP já anunciam. O inverno está partindo e dando lugar à nova estação. Inicia hoje, 22 de setembro, às 3 horas e 21 minutos, a estação das flores, a primavera. De acordo com a meteorologista do Centro de Monitoramento de Tempo, Clima e Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul, Valesca Fernandes, Na primavera, as temperaturas vão subir ainda mais, tanto na frequência quanto na intensidade de dias mais quentes. O prognóstico para a estação é de que os termômetros devam ultrapassar os 40 graus, especialmente nas regiões leste e oeste do estado. Na região leste do estado, a média climatológica para o trimestre de outubro, novembro e dezembro das chuvas variam entre 400 a 700 mililitros. E a previsão indica-se que as chuvas ficarão abaixo ou dentro da média climatológica. Com a primavera, chega também o famoso evento climático, o Laninha, que você certamente já ouviu falar. E junto, as consequências. As previsões estimam que neste ano as temperaturas máximas serão ainda mais elevadas que em anos anteriores, principalmente entre outubro e novembro. As chuvas também não serão, infelizmente, no volume esperado. Existe, inclusive, alerta de estiagem e de distribuição irregular de chuva para a região de Três Lagunas. A Laninha será relativamente de curta duração, ocorrendo entre a primavera e o verão. Assim, a previsão para a região leste indica que para os próximos três meses, as chuvas podem ficar dentro ou abaixo da média climatológica. Historicamente, a média de chuva em Três Lagoas no último trimestre do ano não ultrapassa os 200 milímetros por mês. A média de chuva no mês de outubro dos últimos anos foi de 115 milímetros. Em novembro, chegou a 135 e em 190 milímetros em dezembro. Quanto às temperaturas máximas esperadas para a estação neste ano, a previsão é de máxima de 42 graus em outubro, 38 graus em novembro e 32 graus em dezembro. A umidade relativa do ar vai continuar em níveis de alerta durante a primavera. Para aguentar todo esse calorão na estação que ainda antecede o verão, haja água para refrescar e sombra para aliviar. A vendedora Enilde mudou-se do Maranhão para Três Lagoas há dois meses e revelou que está sofrendo com o clima daqui. Enilde, você estava me contando que você é natural do Maranhão e se mudou para Três Lagoas há pouco tempo. Você está sentindo a diferença climática daqui? Muito. Porque na minha região é quente, que é nordeste, né? Porém, venta e nunca chegou a... eu nunca experimentei uma temperatura de 40 graus. No máximo no Maranhão chega a 30, 31, no máximo. E isso é muito raro, muito difícil. Isso mexe até com a nossa disposição. Você chega em casa, você não tem mais disposição para fazer outras coisas, para estudar e tudo. E é bem mais complicado. A gente sente bastante. É complicado, né? Esse calor é difícil. Dá para a gente perceber que o ano que vem vai ser bem pior e a gente não sabe o que está acontecendo com esse clima nosso, o que pode acontecer no nosso futuro, porque é muito calor. Ainda mais para a gente que trabalha na rua, menina, esse sol castiga. E em casa, o que você faz? É ventilador, outro ventilador, é bacia de água, é umidificador? Em casa eu estou sem ventilador. Tanto que eu estava te falando sobre os pernelongos, eu coloco só bacias em voltas mesmo, uma toalha molhada para poder umidificar o ar, porque eu estou sem ventilador. Então é complicado. Como é que você sobrevive? Tem que sobreviver, né? Tchau, tchau.